Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar em filosofia, olhar de filósofo. Então, segundo ano, nós temos que pensar para entender, né? Vocês lembram do poema Ficção Científica de José Paz? Quando aquele astronauta chegou lá naquele planeta, onde tudo era contrário do que ele sabia, ele procurou, então, né? Sair, porque ele não conseguiria viver naquele lugar. Então, nós primeiro pensamos para entender o que está sendo ensinado para nós. Depois que nós entendemos, nós então pensamos para criar. Então, segundo ano, na página 11, vocês teriam aqui que anotar o que você achou mais interessante, né? E aqui embaixo, você teria que fazer a correspondência, né? Agora, na página 12, número 1, complete as perguntas a seguir com as opções que você e os colegas não marcaram como resposta na atividade 4 da página anterior. Então, você irá aqui escrever o contrário, né? O que você não anotou lá, você vai escrever aqui, ok? Segundo ano. O que aconteceria no planeta Terra se a água fosse seca? Escreva a palavrinha seca aqui, ok? Segundo ano. Já pensou? Os peixes voam. Já pensou? Se os peixes voassem, as pessoas vivessem embaixo d'água, ok? Segundo ano. Então, você vai escrever as palavrinhas aqui, ok? Número 2, discuta com os colegas as perguntas que foram completadas na atividade 1. Então, vamos lá. Segundo ano. O que aconteceria no planeta Terra se a água fosse seca, a sujeira fosse limpa, o sal fosse doce, as formigas fossem grandes. Ai, que medo, segundo ano. Então, os peixes voassem, as pessoas vivessem embaixo d'água, né? Como seria segundo ano? Hum? A gente, né, viver debaixo d'água, os peixinhos voando, seria bem confuso, né? A gente já está acostumado, né, ter tudo no seu devido lugar, então seria bem confuso, né? Lápis na mão. Nas atividades anteriores, você imaginou e conversou com os colegas sobre algumas situações bem diferentes daquelas que encontramos à nossa volta. Então, segundo ano, lá no texto Ficção Científica, né, a gente leu sobre um planeta muito confuso, né? Bem diferente do nosso, né? Olhar de filósofo Aristóteles. Ele observava com muita atenção tudo o que havia à volta dele, né? O que estava em cima, o que estava embaixo, né? O que era muito, o que era pouco, o que era sujo, o que era limpo. Número 1. Escolha a situação que você considera a mais interessante. Então, você vai vir aqui, né, e vai escolher a situação que você achou mais interessante, ok? Segundo ano, né? Se a água fosse seca, se a sujeira fosse limpa, o sal fosse doce, as formigas fossem grandes, já pensou? Os peixes voassem, as pessoas vivessem embaixo da água, tá? Ok, segundo ano. Número 2. No espaço da próxima página, desenhe a situação que você escolheu. Então, aqui, né, você irá criar uma situação que você considera mais interessante. Ok, segundo ano. Então, pensar para criar. Então, segundo ano. Lembra que a professora falou no início da aula, né? Nós pensamos para entender, depois que nós entendemos, né? Nós pensamos para criar. Ok, segundo ano. Pensar ajuda você a entender como as coisas são. Contudo, você também pode pensar se perguntar como seria a vida se elas fossem diferentes. Então, segundo ano. Por isso, né, que fizemos essas perguntas, né? Se fosse tudo diferente. Então, né, pensar nos ajuda a pensar situações, né? Que estamos, né? Como tudo é hoje. Então, pensar me dá o poder, né? De imaginar como seria. Além de você pensar para criar o que já existe, você também pode pensar para criar o que não existe. Ok, segundo ano. Além disso, é possível imaginar de novas maneiras aquilo que você já conhece. Ou inventar no pensamento aquilo que ainda não existe. Sendo assim, você pode pensar para criar coisas novas e interessantes. Isso se chama criatividade, né? Quando pensamos, né? Aprendemos nessa unidade e quando pensamos, nós organizamos nossas ideias, né? Ok, segundo ano. Então, capriche no desenho, tá? Essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Um beijo e até mais!